A LADRA DE FRUTAS Ah, é muito difícil encontrar as frutas pra fazer o melhor bolo de sorvete do mundo. Ah, Nana, bem na hora! Suas bananas vão fazer parte do melhor bolo de sorvete do mundo! Esse bolo vai ficar frutástico! Muito obrigada! Isso me fez tão feliz! Magic Cheese Jelly! Fica com elas até amanhã! Ui, Tropical! Lico, Lico! Tropical! 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 Rico, Lico! Frutas entregues! Frutas entregues! Eu não sei! Eu também não consigo encontrar a Bana! O quê? Como assim? Você perdeu as bananas? Não! Eu não perdi! Eu dormi com elas! E eu também não consigo encontrar a Bana! Então foi a Bana! Hã? Ela não queria dividir as bananas! Ah, não! Bana é uma ladra de frutas na Bahia Tutti Frutti! Meus morangos! Minhas milancias! Minhas lindas laranjas! Não! A Bana não faria nada disso! Tchauzinho, bolo sorvete! Não se preocupa! A gente ainda pode fazer! Só precisamos encontrar a Bana! E como vamos encontrar ela? Ei, amiga! Você acha mesmo que foi a Bana? A gente tem que se concentrar! Isso é onde vai em perigo! Bana! Ah! Ah! Uma pista! Olha! Tem outra bem aqui! Essa é a casca de uma das bananas! Rápido! Vamos seguir as pistas! Olha! Bem ali! Tem outra! Ai! Olha! Tem outra bem aqui, ó! Bana, bana! Psss, psss! É muito bom esse esconderijo, não é? A Bana nunca acharia meus morangos aqui! Frutas entregues! Não façam barulho! A Bana pode aparecer a qualquer momento! Não foi a Bana! A Bana é uma ladra! E vamos pegar ela pra provar pra você! Olha! Olha! É a ladra! Pega ela! Trimmy! Manda ver! Uau! Peraí! O que vocês estão fazendo aqui? Olha! Minhas frutas! Então, não era a Bana, mas Tia Livio! Gelatão! Mas... Onde tá a Bana? Devolvam essas bananas! Seus ladronzinhos! Oh, não! Gellys não podem entrar na fábrica! É contra as regras! Hã? Bana! Bana! Desculpa! Pensamos que você fosse a ladra de frutas! Você perdoa a gente? Ela disse que perdoa! Bá! 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 Agora você pode fazer o bolo de sorvete! Se a Bana não comer primeiro! Tchau, 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 tchau!